Oi virtuosas, tudo bom com vocês? Pois é, tomei coragem e vim gravar o meu primeiro vídeo. Então, hoje eu trouxe um negócio muito legal pra vocês. Eu, pra quem não me conhece, meu nome é Thalita, tenho 25 anos e eu sou do Rio de Janeiro. E, já que hoje tá sendo nosso primeiro vídeo, sempre quando eu iniciar um vídeo, eu vou estar deixando uma palavra pra vocês. E hoje, a palavra que eu deixo pra vocês tá lá em Salmo 37, 4 e 5, que diz Deleita-te também no Senhor e Ele te considera o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Amém. Então, e hoje eu decidi gravar um vídeo pra vocês porque uma vez aconteceu de uma amiga minha reclamar de uma coisa comigo. E depois disso eu nunca mais esqueci. E vendo essa dificuldade dela, eu acabei encontrando um objeto que facilita muito. Que é essa caneta delineadora da Make B, da Luz Caro. E eu achei ela muito prática, muito prática mesmo. Então, eu vou estar mostrando pra vocês o quanto é prática. Se você quiser fazer um delineado fininho. E agora, se você quiser fazer um delineado fininho. Eu vou tirar um delineado de gatinho. E aí Aqui ficou perfeito. Mas aqui, ó, ficou horroroso. Mas vocês entenderam, né? Então, meninas, eu fico por aqui. Essa aqui. Caiu o cabelo aqui. Essa aqui é a caneta delineadora para olhos da Make B da Boticário. Ela tá custando, eu acho que R$38,69, tá? E eu, assim, gostei muito. Acho muito prático passar com ela. Inclusive, lembrando pra essa menina minha, que ela também compre essa caneta delineadora para olhos da Make B. Porque é muito prática de passar, entendeu? É muito fácil pra você que não tem coordenação motora, você vai passar em 5 minutos. Então, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like aqui embaixo aqui pra mim. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.